O Espírito de Deus Ele é a força que me anima, o amigo que consola O Espírito de Deus me dá alegria A força do Senhor me faz o vencedor Espírito Santo, aceita o meu canto O meu louvor a Ti, Senhor Espírito Santo, aceita o meu canto O meu louvor com todo amor O Espírito de Deus está comigo Ele é a força que me anima, o amigo que consola O Espírito de Deus me dá alegria A força do Senhor me faz o vencedor Espírito Santo, aceita o meu canto O meu louvor a Ti, Senhor Espírito Santo, aceita o meu canto O meu louvor com todo amor O meu louvor com todo amor Canto o meu louvor a Ti, Senhor, Espírito Santo, aceita o meu canto, o meu louvor, com todo amor. Espírito Santo, aceita o meu canto, o meu louvor, com todo amor.